F.A.M.G.D 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 Minha detenem a igreja, quero ir lá, onde nós somos mesmos Em desumos dança com você, a noite nós estamos nos jantos Tentei a mão, abrimei, abrimei O que você quer agora, nós comemos com você? Nós comemos com os mesmos, agora nós temos apenas as mesmas noites É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL